Apareceu a Bienal do Samba, que era um festival da TV Record, da época, do Solano Ribeiro, que era um festival de convidados. As pessoas não se inscreviam para o festival, como todos os outros festivais. Eles eram convidados. Convidaram Pixindinha, Nelson Cavaquinho, Cartola, Simval Silva, os craques, né? E os mais jovens que naquela época já estavam atuando. Cíndia Emília, Paulinho da Viola, Chico. Chico estava começando a despontar como um grande compositor. E eu estava lá sem nem saber direito por quê. Depois eu soube. É porque quando convidaram o Baden, convidaram o Baden e Vinícius, já dupla. E o Baden, apaixonado pelo Samba Lapinha, disse que eu só entro no festival se for com esse samba. Mas esse menino ninguém conhece. Como é que a gente vai convidar um desconhecido? Vocês é que têm que desfazer esse nó que vocês fizeram. O samba tem que ser esse, senão eu não participo do festival. Aí eles admitiram. Eu entrei meio pela janela. E acabei ganhando o festival com Lapinha, que me abriu todas as portas depois. Foi a Elis que cantou o samba no festival. E ela começou a gravar nossas coisas naquela época. Era uma música atrás da outra e sucesso e sucesso o tempo inteiro. E todos os cantores e cantoras começaram a me procurar. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha. Passa, culote, palitó, almofadinha. Passa, culote, palitó, almofadinha. Passa, culote, palitó, almofadinha. Passa, culote, palitó, almofadinha. Vai, meu lamento, vai por lá. Toda a tristeza de viver. Ai, a verdade sempre dói. E às vezes traz o mal a mais. Ai, só me fez dilacerar Ver tanta gente se entregar Mas não me conformei Vindo contra a lei Sei que não me arrependi Tenho um pedido só Último talvez Antes de partir Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Passa, culote, palitó, almofadinha. Passa, culote, palitó, almofadinha. Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Passa, culote, palitó, almofadinha. Passa, culote, palitó, almofadinha. Sai, minha mágoa, sai de mim Ah, tanto coração ruim Ai, é tão desesperador O amor perder O desamor Ai, tanto erro eu vi, lutei E como um perdedor gritei Que eu sou um homem só Sem poder mudar Nunca mais vou lastimar Tenho um pedido só Último talvez Antes de partir Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Passa, culote, palitó, almofadinha Passa, culote, palitó, almofadinha Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Passa, culote, palitó, almofadinha Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Quando eu morrer, eu não quero enterrocaro Quero samba em vez de missa na Matriz De Santo Amaro Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Passa, culote, palitó, almofadinha Passa, culote, palitó, almofadinha Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Passa, culote, palitó, almofadinha Passa, culote, palitó, almofadinha Passa, culote, palitó, almofadinha Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Quando eu morrer, por favor, não quero chorro Quero samba de terreiro pra louvar Cordão de ouro pra louvar Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Quando eu morrer, me enterre na Lapinha Passa, culote, palitó, almofadinha Música 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 Música